E aí, gente, hoje eu tô aqui de novo com a Gabi, oi, pra gente falar do livro do Dostoevsky, O Jogador. Então, eu achei um livro bem interessante, no começo eu achei ele um pouquinho maçante, mas ele é relativamente curto, tem 147 páginas essa versão, e é bem interessante, assim, porque ele é um dos contos, dos romances do Dostoevsky pequenos, que nem Noites Brancas, tem uns outros também, né? Tem. E os outros são uns calhamaços, né? Então... Eu achei um livro bem legal, interessante, assim, eu sei que tu não gostou muito do início, né? Eu não lembro muito bem como que era bem no início, mas eu acho que eu gostei do livro todo. Eu gostei que o livro, ele tem várias partes em francês, frases em francês, e algumas tem no rodapé, um asterisco ali, e outras não, mas eu achei isso bem legal, assim, bem interessante. É que eram palavras mais fáceis, né, de entender. Sim. O Noites Brancas também tem, né? Ah, não sei, acho que sim. Eu acho que sim. E eu achei mais interessante o livro, me cativou mais desde que a vozinha apareceu, que era uma senhora que tinha... A gente, na verdade, esse vídeo vai comentar, assim, por cima a história, mas a gente não vai fazer uma resenha, né, falando tintim por tintim. Mas a vozinha era uma senhora rica, que tinha ali seus netos, e eles só esperavam ela morrer pra conseguir o dinheiro dela. Isso eles ficavam falando durante o livro. Então, ela resolve vir visitar, e o Alexei Ivanovich, que, pra quem não sabe, o Ivanovich é porque o nome do pai dele era Ivan, e lá na Rússia eles botam o It no final, no nome do May. E ele era um servo, ele era uma pessoa, assim, sem dinheiro, porque ele tinha perdido tudo, né? E ele servia essa família. E ele era apaixonado pela Polina Aleksandronova. Então, ele fica, tipo, um mordomo da vozinha, e ela resolve ir num cassino lá jogar a roleta, e ganha muito dinheiro. E ele diz, não, vamos com calma, mas ele ganha muito dinheiro, só que ele é viciado em jogo. Então, isso eu achei bem interessante, porque também é a história real dele, né? É, isso que eu achei o mais interessante, porque o Dostoiévski, ele também era viciado em jogar cassino, né? É cassino? É. E ele fez esse livro aqui pra ganhar o dinheiro que ele tinha perdido no jogo. Até tem uma série que passa no filme NART, eu acho, ou Arte 1, no Arte 1. É. De Tarde, que é sobre a vida do Dostoiévski, que aparecem esses fatos, né? É, eu acho que aparecem. Também é muito presente nesse livro o xenofobismo. Sim. Muito presente, né? E também, isso é muito presente. E eu tô fazendo um curso do Tchekov, e ele, o professor, fala muito que o Dostoiévski, o Tchekov, e alguns escritores russos dessa época, tinha muito aquela coisa dos humilhados e dos ofendidos. Até que tem uma passagem nesse livro que fala que ele era um humilhado e um ofendido, e por isso ele era um servo. Não sei se tu te lembra. Acho que sim, eu lembro de alguma coisa, sim. E bem legal, porque realmente, ele sempre, as histórias são um servo, ou uma pessoa triste, e às vezes, dependendo da história, ele vira um déspota, que também é ruim, que era uma coisa que encontro com o comandante da época, que eram os Kizares, né? O Alexander I, ele tinha uma política mais liberal, ele deu muita ênfase em artes, em coisas assim. E o segundo, não. Então, essa é a história real da Rússia, porque o segundo tinha muita repressão, era um regime muito militar mesmo, e os escritores tentavam combater isso, de uma forma ou de outra, mesmo indo numa censura, né? Então, por isso que eles usavam os déspotas, que se transformavam como uma coisa bem ruim, porque eles tentavam se vingar daquilo que tinha acontecido com eles. E também, enfim, no final do livro, eu achei bem legal. Até o final, eu gostei bastante, porque ele fala do amor, porque ele tinha um amor pela Polina, só que ela não correspondia a ele, ela era completamente indiferente com ele, né? Sim, tratava ele com indiferença. É, ela era bem ruim, assim, com ele. E no final, ele descobre que ela sempre gostou dele pelo seu amigo inglês. Então, eu achei isso bem legal, assim. E todos os personagens são bem feitos, assim, são com muitas características, muitas coisas legais que tu vai se apegando e tu vai entendendo, assim. E tem muitos personagens, até um pouco difícil para um livro tão pequeno. Então, os personagens, tu lembrar, tintim por tintim, de todos, né? Mas, enfim, é isso aí. Esse livro aqui é um livro bom, mas eu ainda continuo gostando mais de Noites Brancas. Ah, eu também. Gostei mais, mais romântico também. Então, tá, pessoal, valeu aí.